E aí Lucas por Carros, tudo bem com vocês? Vou mostrar hoje mais um projetinho muito bacana pra vocês Que é um Fox Rock in Rio Eita, a polícia passando aí Um Fox Rock in Rio Quer ver que ano que é? Vamos descobrir agora 2012 Muito bacana Ele tá com uma das modificações bem sutis Mas é isso que traz aí um detalhe especial pro carro E temos algumas coisinhas de qualidade aí Alguns itens aí que vocês vão gostar bastante, tenho certeza Tchau 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 Eles ficaram super bem e aqui a gente pode ver que a versão Rock in Rio, pois é, é uma versão que eu vou contar pra vocês aí que tem algumas diferenças, começar aí pelo adesivo fora e a capa de retrovisor dessa cor aí, cinza fosca, certo? Inclusive quase eu tive um Fox desse pessoal, um tempo atrás, pelo que eu pareço, quase que saiu, vou inclusive iluminar o salão pra vocês aqui, olha que iluminação, muito top. Caramba e Tio Pizza, esse foi o LED branquinho? Super branquinho. Iluminação hein? Cabra, sol, central, pode abrir. Ele é o Rock in Rio, ele tem uns detalhezinhos, certo? É, Rock in Rio 2012. 2012. Aqui a gente tem o volante com as costuras em vermelho, então ele é um pouquinho diferente, essa costura aqui é do Rock in Rio e o volante multifuncional com todos os botõezinhos aqui, certo? É um detalhe específico aí do Rock in Rio, assim como essas detalhezinhos vermelho e os bancos também, que são exclusivos aí da versão Rock in Rio, assim como o teto aqui do carro. Deixa eu só levantar pra vocês. O teto do carro é todo preto, isso aí dá um valor bem bacana, eu acho muito massa. O bancão aqui então com as costuras vermelhas, muito legal. Eu particularmente acho bem legal esse carro dentro. Se tratar da versão então Rock in Rio, tem uns detalhezinhos a mais como esses. Traz exclusividade, querendo ou não, o carro é exclusivo, é uma versão mais limitada. Chavezinho aqui que o Pizza colocou do Golf. Vamos ligar esse parnalzão bonito aí pra gente ver. Ele tem aqui toda essa parte aí de consumo aí e tudo mais, computador de bordo que isso aí tem na verdade nos Jetta. Tem uns carros mais tops da Volks e que também tem nesse aqui presente, que é iluminação branca, né? Tem uns focos mais simples aí que tem iluminação azul e não tem esse PC de bordo, que é tudo controlado aqui por esses botõezinhos aí do volante. Central multimídia aí da Pioneer com som muito bom. Esse carro vem com som original 2DIN também, porém, nesse projeto aqui, pessoal, como eu falei, não é um projeto de performance. Isso aqui é um projeto mais hidrado aí pra conforto, estética do carro. Que tá, como eu falei, bem sutil, porém ficou muito bonito as rodas aí. Nada daqueles negócios vileiros, coisa do tipo. Ficou aí de ótimo gosto. E no mais é um Fox comum por dentro. Tem aí essa gavetinha aqui que eu acho muito massa. Você consegue guardar as coisas aqui embaixo do banco. É um carro espaçoso dentro. O Fox é conhecido por ser um carro mais espaçoso dentro. Até por isso que muitas pessoas na época compravam, em vez do Gol, comprava o Fox. Era um carro um pouquinho maior, mais alto também do chão. Então é bem interessante esses detalhezinhos. Até aqui, ó, na porta aqui, ó, está escrito Rock in Rio. Não sei se vai dar pra vocês enxergarem. Porém, tem uns detalhezinhos aí dessa versão. Que eu considero uma das custo-benefícios mais tops aí do Fox. Pra você que quer comprar um. Esse carro aqui, essa versão Rock in Rio, você encontra aí muitas vezes mais barato. Até que umas versões 1.6 aleatórias aí do Fox no mercado. O pessoal, às vezes, não gosta dos adesivos. Eu já vi muita pessoa até tirar esses adesivos. Porém, eu acho que agrega no carro, na questão do seguinte. É exclusividade de você ter essa versão que vem com esses detalhezinhos a mais aí. Interior preto. Essas molduras. Volante aí multifuncional de série aí com essa costura em couro vermelho. Os bancos. Enfim, eu acho muito massa. Aqui no motor a gente tem o nosso velho e conhecido EA111. Esse carro aqui tá somente com cat-delete e um filtro KN-inbox que tá aqui dentro. Então, nada de muita modificação. É algo que nem eu falei, não voltado pra performance. Até porque é um motor que não tem hoje muito upgrade, assim, né? Não é um carro turbo que tem um downpipe, etc. Que dá pra extrair muita potência. Porém, é o velho e conhecido EA111. Inclusive, se você não viu o vídeo ainda, eu fiz o vídeo falando sobre a EA111. E, ó, valorizo quem deixa o arrefecimento aqui desse jeito aqui, ó. Isso aqui, ó, vida longa pro carro, viu? Vida longa. Você conhece muitas vezes a saúde do motor do carro e do carro em si por todo. Quando você vê um arrefecimento desse jeito aqui, limpinho e impecável. Sem maiores vazamentos. Aqui tem um probleminha crônico. Os carros, essas tampinhas costumam melejar que nem essa aqui tá. Você vê até que tá limpinho, o carro tá zerado. E só tem essa babazinha aqui, nessa babadinha aqui na tampa. Que é bem crônico aí dos EA111. E de resto, pessoal, olha aqui. Carro zero. É um carrinho aí que hoje na faixa dos seus 25, 30 mil, você vai se, cara, satisfazer. Tem espaço. Motor bom, forte. Manutenção muito barata. E o resto aí. É, tem modificações muito fáceis, né? A linha da Volks hoje tem uma gama aí de intercambialidade muito alta. Então você consegue colocar retornizador de carro X, volante do carro Y, grade de outro carro, farol. Enfim, tem uma infinidade aí de upgrades que você consegue fazer pra deixar o seu carro mais confortável, mais bonito, do seu jeito. E é muito legal. Carrinho que eu quase comprei um desse preto na época. O carro tinha 40 mil quilômetros só na época. Então, putz, quase foi, mas aí na época eu peguei o Asira, galera. É, eu peguei o Asira. Não me arrependo também. Porém, tenho certeza que seria muito feliz com um carrinho desse aqui. Ainda mais bonito desse jeito aqui que nem tal do Tio Pete. É, e nessa versão Rock in Rio. Espera aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi mais um videozinho bacana aí, mostrando uma versão legal do Fox aqui, que eu super recomendo. E é isso daí. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, se inscrevam. E avalem aí se gostaram do vídeo ou não. Se querem mais vídeos informativos como esse. Boa. Fechou? Até o próximo vídeo. Fui!